No tag de volta galera, uma triste notícia hoje, Adalberto Praes veio a falecer, exatamente o ex-vice-presidente do Grêmio, multicampeão aí com o nosso tricolor, veio a falecer no dia de hoje, a gente quer desejar aí pra família, né, do doutor Adalberto Praes, muita força, né, muita, muita força aí, que Deus conforte aí o coração de todos. Os familiares, os amigos, conhecidos aí do nosso ex-vice-presidente aí, que, pô, ganhou diversos títulos aí com o nosso tricolor. E gurizada, também pra vocês aí que querem estar fardados, vão lá na ntgimports, tá, ntgimports.com.br, camisas de diversos clubes, preços arrasadores, tá. Bate qualquer concorrência, com o cupom no tag, tu ganha 5% de desconto, tá, vai lá, coloca o cupom no tag, tu ganha 5%, olha aí, ó. Temos aí algumas aqui, tá, algumas camisetas aqui. Temos aí, Luicito, Luicito de novo. A gente vai colocar em outra câmera aqui pra vocês verem melhor. Aí, ó. Coisa linda. Temos aqui, olha aqui, velho. Isso aqui eu quero ver vocês comentarem aqui, ó, se vocês sabem qual que é essa daqui, hein. Qual que é essa daqui. E temos aí de um cara que quase jogou no... quase, né, não jogou, mas quase. Didier Drogba do Chelsea. E muitas outras, tá, gurizada? Então, vai lá, garante tua camisa na ntgimports que tu não vai te arrepender, tá. Link aqui no comentário fixado. E também no QR Code da tela, beleza? Gurizada, vamos falar então sobre a da Alberto Price, que era, porra, mano, um baita nome, um baita nome, o nosso Grêmio. Era advogado, foi vice-presidente do Grêmio, foi em 85, 86, bicampeão gaúcho, também de torneios europeus. Foi de 2008 a 2012, também, vice-presidente. E também lá em 2016, campeão da Copa do Brasil. Exato. Campeão da Copa do Brasil, ao lado de nada mais, né, mano, e nada menos que ele, Renato Portaluppi. Deixa eu colocar aqui na tela pra você essa baita foto. Isso fica como uma homenagem, né, cara, uma foto histórica. Aí, de Adalberto Price, juntamente aí com o Renato, o Odorico. Então, cara, é de se lamentar. É de se lamentar uma morte dessa, de Adalberto Price. Vou até confirmar a idade que estava o doutor Adalberto Price. Deixa eu só confirmar. Não sei a causa da morte, tá, gurizada? O pessoal que deve estar perguntando. Não sei a causa da morte do Adalberto Price. Só tô confirmando aqui a idade do nosso vice-presidente. Ex-vice-presidente, né? Nosso ex-vice-presidente. Confirmei aqui, galera. Ele tem, tinha, né, 79 anos e ele sofreu um ataque cardíaco e não resistiu. Ex-dirigente do Grêmio, Adalberto Price. Na noite dessa segunda-feira, então, Adalberto Price, de 79 anos, sofreu um ataque cardíaco e acabou não resistindo. O Grêmio emitiu uma nota, inclusive, colocando lá, informamos o falecimento do conselheiro e dirigente senhor Adalberto Price no início da noite dessa segunda-feira. E em breve informaremos detalhes sobre a cerimônia fúnebre que ocorrerá nesta terça-feira. Uma figura presente aí na trajetória do Grêmio, comandou o departamento de futebol de 85, 86, sendo bicampeão gaúcho, e em 88, e em 2016, em concursão da Copa do Brasil. No último sábado, o Price esteve na arena e participou das homenagens do Grêmio ao título aí da Libertadores de 1983. Price também foi presidente da Grêmio Empreendimentos no bienio de 2009-2010. Então, solidariedade, força para toda a família e amigos próximos aí de Adalberto Price. Valeu, gurizada! Tamo junto, deixe seu comentário, sua mensagem também, aí para Adalberto Price. Um grande, uma grande pessoa que nós perdemos hoje. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E agora eu vou